Um pouco pra aproveitar, eu não vou votar, eu vou pedo doar Sei que parece que as vezes eu tô tudo Barulho no sentido 3, não tem 777, olha o polê de moleque Barulho no sentido 3, barulho no sentido 3, vem o oh, 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 oh Olha o polê de moleque, sim, é por isso que eu vou te cortar igual de LED Não importa você, Bolsonaro, por isso te mata, cê tá na internet Vem com essa, mano, é o dia inteiro, não importa, mano, é esse cabelo Hoje eu vou te cortar igual do meu cabelo, na regra, eu vou te cortar igual o meu barbeiro É barbeiro aqui, sigo só o caminho, vai cortar o meu cabelo, não esquece do risquinho Calma, 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 calma e eu vou te falar É Lula livre, tropa do L, não queira me forjar Eu sou um barbeiro, sabe que eu sou consciente Você que é um barbeiro, mal de chagas na minha frente Sinceramente, meu mano, aqui o papo é concreto Aqui o mal de chagas e na minha frente mais inseto Pra mim o que você fala é só lorota Pra mim você é barbeiro, pega a nave, ela capota É louco, meu puta, sabe, só analisa Você é daqueles insetos que tá no meu paraquisa Não importa, hoje você não se adianta Eu sou barbeiro, mas sou brabeiro, mas suíno E só de hoje eu faço torta com uma carne branca Não me conheço, eu sou misto, eu tenho misto que só fala Bênis e fala merda, não é da ataque ou é da polícia Que eu matei misto e que sempre moro, eu prospero Yeah, yeah, mas eu vim aflorar Eu sou um inseto, mano, eu vou ter que te explicar Você não entendeu, meu truta na rima, eu vou além Sou abelha, punchline que eu transformo em polém Sento no seu para-brisa Até porque eu já vi que você vive de brisa Né não? Até porque eu não me limito Sou mais pesado que você pensar Eu vou quebrar seu vidro Na verdade eu moro num mundo que é transtornado Eu não vivo de brisa, eu sobrevivo a alguns tornados Né não? Sabe, né, meu mano, só em placa Lá você vai, é tá de toca No tornado, se as vaca É isso, rapaz Ei, porra de rimas Foco na votação Barulhos pra quem gostou das rimas de Maya J e Young Black Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas da Nisq e do Quinoa Nisq e Quinoa 0 e tudo que vai Volta! Aê família, quem não levanta a mão é amigo do Monarque Volta no Bolsonaro, chuta na mergulada de misura Levanta a mão, caralho Levanta aí, levanta aí Eu não apoio o Bolsonaro, que ele apoia o fuzil Sai, Bolsonaro, do botico do Brasil Eu não apoio o Bolsonaro, que ele apoia o fuzil Sai, Bolsonaro, do botico do Brasil Não tá falando até de tornado Demora, não tenho rimas na gaveta No caso humano, cê sai retornado Já falei que isso é efeito borboleta Sabe meu mano que eu fico agora aqui no versado Eu sou efeito borboleta, bato azado Viro ciclone na pele de um favelado Você acha que é tornado Só que sua visão é turva, Jão Na verdade eu sou a tempestade Quem vai quebrar seu guarda-chuva, tio Você acha mesmo que é alguma coisa, mas não Você só tá chegando afobado, então segura sua levada foita Ei, ei, afoito sim Porque na verdade, parceiro, isso aqui é o Brasil Na verdade não é água, turva, nem a curva Porque eu sou a curva de rio Tenta, nem ninguém gruta Na verdade, mano, que eu vou te falar Fico calma, na verdade sim é tempestade No máximo é chuvinha, dentro do copo d'água E eu sou a confeição dos meus freguenses Não falta o que vocês mameses Você falou que riu, na verdade eu sou rio Eu quebrei uma duas pedra porque bate nela algumas vezes Não importa, por isso, mano Aqui na moral, não venha contornado Porque eu conheço tais, ele que sim é o Adel É original Demora meu mano, sabe que agora eu garanto no free Pode quebrar meu guarda-chuva Quem precisa dele é só a Nani McT Calma, que esses cara se solta da curva Mano, eu treinei foi na tempestade E olha que minha luta, ela é na chuva Tempestade, copo d'água Você não faz rima na praça Na verdade, mano, eu sou o Baco Pra defender minha dupla eu vou quebrar as taça Você tá entendendo? Faço rima agora, sinceramente agora Não rimo, na verdade eu rimo Sua chuva não me sente nem um pingo Nego Pingo Na verdade, mano, você se atrapalha Você quebra pedra, eu faço diferente Vem a tempestade, eu construo uma muralha Meu mano, é o ponto de vista, mano É o ponto da visão Na verdade, mano, eu mato improvisação Você tá tão acelerado Calma, calma, meu irmão Eu acho que não importa, mano Hoje você não rima na aldeia Como que você vem, quer construir sua casa Se ela tá fincada na areia Não importa, se é brote ou Não importa, distorce ou A sua casa vai cair porque não tá fincada na rocha Barulho, muito barulho Terceiro, terceiro, terceiro Uma, duas, três, quatro, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, doze Doze, treze, quatorze, 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 quatorze Dezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezeze Obrigado.